O senhor é onde eu tenho pão, lavar pão, lavar madeira, olha, isso aqui é que é bucho e amarelo, remove isso, come cinco idiomas, acaba com a inflamação no homem e na mulher, olha, ou garrafa mais aburra, olha meu filho, é melhor meu filho, é a garrafada preparada na hora, vou colocando aqui, isso aqui é a canela de velho, pastosa, pastoporosa, é o matizo velho, é oito e cinco é para diabetes, é as plantas medicinais, é a cura alternativa através da natureza, é a medicina natural, as plantas que, a garrafada, é a garrafada bem feita, bem preparada para o fígado rins, acaba com a garrafa de combate com a úlcera, acaba com a dor no estômago, olha a cimento do rirassol, que é para evitar o começo da trombose, essa daqui é a cimento de imbira, para quem tem prisão de vento, para qualquer tipo de dor.